O corpo de Jader Bruno Politano foi encontrado na manhã desta quarta-feira em Sinop. Nós conversamos com o perito criminal que esteve no local, Edson Gomes, que falou sobre como encontraram esse corpo e também como foi encontrada a cena do crime. Então, é um local de final de lavoura, né? Uma propriedade rural, final de lavoura, onde tem um riacho, onde passa um riacho. Bem nas margens desse riacho, atrás de umas moitas de bambu, foi encontrado um cadáver de um jovem, né? Já sem vida, obviamente. As mãos amarradas para trás, com ferimentos na cabeça. A princípio, no local, parece que levou uma pancada na cabeça e, posteriormente, levou um tiro na nuca. Não vimos lesões de defesa, não vimos outras lesões. O corpo está aqui no ML, já se encontra no ML, esperando, então, só a necrópolis ser realizada para verificar mais detalhes. Tinha um veículo no local? Tinha um veículo no local, um veículo estrada, feito estrada. Nesse veículo, dentro, tinha os documentos do rapaz, né? A vítima que estava lá. E foi tentado a ter fogo no carro, né? Foi jogado gasolina dentro do carro, foi a degnição. Mas acho que eles fecharam a porta na tentativa de ir embora logo e apagar os estígios. Aí o fogo não se... E falta de oxigênio, aí o fogo se dissipou. Já final da noite, né? Início da... Perdão, início da noite ali, sei lá, por volta de 11 horas, meia-noite mais ou menos. Se tiver algum projétil dentro, no intracrânio do cadáver, vai ser retirado para exames. Ainda segundo o perito, o homem teria sido morto no próprio local em que foi encontrado. As provas foram colhidas no local, as evidências no local do crime. E agora, claro, vai ser encaminhado para a polícia. As imagens são de Jaderson Adilho, Bia Calai, para o SBT Comunidade.